Olá pessoal, eu me chamo Vandré Salles e estou aqui para fazer um convite para vocês. Dia 7 de junho vai acontecer mais um evento Mesas TI, organizado pelo Ceprovis. E lá a gente vai bater um papo bem bacana e eu vou falar sobre algo muito importante para o momento atual. Sobre tecnologias disruptivas, ou seja, a gente vai falar sobre um futuro exponencial e tecnologias nos negócios. E durante esse período a gente vai discutir um pouco sobre como esse futuro exponencial, como os modelos disruptivos vêm influenciando o nosso mundo. Principalmente se você é da área de tecnologia da informação, é fundamental compreender como o seu modelo, que algumas vezes visto como inovador para o mercado, pode ser na verdade super tradicional e pode estar sendo ameaçado a qualquer momento. Então espero vocês dia 7 de junho no Mesas TI Ceprovis. Um abraço!